Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustDoctor. Você é um toque do seu consultório. Sistema de gerenciamento para web, iPad e iPhone. www.justdoctor.com.br. 3043-1244. Graduado em Ciências Jurídicas no ano de 1988, o promotor de Justiça Sérgio Harfuch ingressou na carreira do Ministério Público em 1992. Atualmente é titulada a 27ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital, presidente do Conselho Estadual Antidrogas deste Estado. O promotor Sérgio Harfuch é conhecido por ser um dos baluartes na prevenção e no enfrentamento ao comércio e uso de drogas em Mato Grosso do Sul. Sérgio, evasão escolar e violência escolar, uma coisa corriqueira nos dias de hoje. Mas você tem um olhar diferente para isso. O que você pensou e o que você faz para coibir isso? Nós percebemos que os pais não estão tendo mais cuidado de educar seus filhos. Acham que isso é um papel da escola. A Constituição Federal, o artigo 229 e o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Civil, são leis federais. Eles atribuem aos pais a competência de criar e educar seus filhos. Se um pai ou uma mãe não cria seu filho em casa, não educa, não põe limite e vai para a escola, imagina o que significa 30 desse dentro do ambiente escolar. Maximiza essa energia ruim aí, né? E não há quem consiga ensinar dentro desse contexto. O papel do professor é de ensino. O papel do professor é transmitir conhecimento e ele não consegue porque ele tem que interromper o tempo inteiro para lidar com conflitos de relacionamentos entre alunos. Ensinar respeito, educação. Imagina que o professor vai falar, ó, senta que eu vou explicar. Ele é agredido. Então, por quê? Esvaziamos a autoridade dos professores. Não a dos pais. Os pais dizem que eles foram esvaziados porque se o vizinho reclama que ele deu lá um tapa lá no filho ou gritou com a criança, vem já o promotor, vem o conselho tutelar. Alguns pais dizem o seguinte, eu não consigo mais educar meu filho porque o Estado está interferindo. O Estado não permite. É, não é verdade. Por quê? Se um pai ama mesmo o seu filho, a sua mãe, ela vai disciplinar, ela vai pôr o eixo no filho porque ela sabe que se ela não controlar em casa, ele vai pra rua. Vai. E na rua ele morre. Vai virar bandido. Ele se dá muito mal, ele vai se envolver com criminalidade. Dentro da escola, enquanto esse adolescente está lá, ele procura se divertir com uma má conduta. Com agressão ou que é o bullying, não assiste aula, ele torna inviável o ambiente escolar. O que é que nós estamos tentando, estamos resgatando com muito êxito? É, fazendo com que esse adolescente, dentro da escola, tenha um comportamento adequado, dentro do ambiente da proteção integral. Então, o dever, a obrigação desse adolescente, da criança, dentro do ambiente escolar, obedecer e respeitar. E como fazer isso, se antes não acontecia? Muito bem. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, a má conduta de um aluno, criança ou adolescente, ele pode ser interpretado como ato infracional. Como ato infracional vai pra uma delegacia, vai pro promotor, vai pro juiz e aplica uma medida sócio-educativa. Só dele pôr uma delegacia, ele já é inserido dentro dos cadastros de infratores. Ele já é um infrator, mesmo que ele não receba uma condenação. Mas quando ele volta pra escola, ele não volta pior? Às vezes sim. Por quê? Isso não está trazendo efeito? Porque na ideia do adolescente, ele já vai achando que não dá nada mesmo. Houve uma propaganda negativa do estatuto durante esse tempo inteiro, dizendo que ele só protege. E, infelizmente, foi mal ensinado. E não é isso. O estatuto, ele tem recursos de responsabilização e de não só direitos, mas também de deveres. O artigo 6º, ele diz que todo o ECA funciona num tripé. Interesse social bem comum e direitos e deveres. Foi aí que você se apegou pra fazer a mudança. Então, peraí, vamos ler de novo o ECA. Eu não tenho que ficar passando a mão na cabeça de mal educado. Eu gosto até de brincar com a diferença entre direitos humanos e direito dos manos. Eu sou defensor dos direitos humanos. E isso lida com todo um complexo. Então, quem é alvo da tutela jurídica, da tutela judicial do ECA, do estatuto, não é só o mau elemento, é todo o contexto de adolescentes e crianças. Então, se eu digo que o professor tem o dever de ensinar, eu preciso dar condição pra ele. Dentro da sala de aula, quem é a autoridade? Professor. Quem é que administra o tempo de aula? O professor. Então, se alguém tá atrapalhando a pedagogia dessa aula, a dinâmica dessa aula, o professor vai interromper uma vez só e retirar esse aluno. Adverte até, ó, fica quieto, senão você sai da sala. Você está atrapalhando a minha aula. A partir desse momento, ele entrega esse adolescente ou essa criança para a coordenação da escola que tem o papel de disciplina. Eu não vou, inicialmente, punir essa criança. Eu vou ver qual o problema dela. Você vai entender o que tá acontecendo. Eu preciso ver. Talvez ela seja a vítima de algum tipo de violência. Mas isso lá fora não é o professor que vai resolver isso. Ele vai continuar dando aula. Exato. E ele prossegue até que ele conclua a sua aula, ou se alguém interferir de novo, esse é o mesmo procedimento. O professor não tem que resolver conflitos dentro da sala de aula. Tá, e como é que você cuida desse aluno que foi tirado de sala de aula? Como é que você vai resolver? Vamos supor que ele é um menor infrator. Sim. Aí é problema de educação. E problema de educação é pai e mãe. Notifica os pais. Falou família. Uma coisa importantíssima. Mas só que nós vamos falar disso depois do intervalo. Festas e Eventos TV. Um oferecimento de... Mídia Max. O jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul. Mídia Max.com.br Voltando ao nosso intervalo, ficou aquela palavra mágica. A célula mater da sociedade? Família. Família. Tudo começa ali, né? E nós precisamos trazer a família. Então, já que ela terceirizou a criação dos filhos, nós temos que trazer a família de volta a esse papel. Na verdade, o Proceve, esse programa, ele é um ordenador de papéis. Professor faz o quê? É isso que ele vai fazer. Aluno faz o quê? É assim que ele vai ser. Coordenador, diretor, gestor, pais. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Vamos entender o papel de cada um para que cada um possa cumprir com esse papel. Com direitos e deveres. Exatamente. Então, o aluno, a criança, seja criança ou adolescente, ele não faz o que quer. Eu quero destacar uma coisa, e isso é para avisar os pais. A criança ou adolescente, ele não tem a escolha de não estudar. É uma obrigação dele respeitar, obedecer e estudar. Porque se você conceber que o adolescente ou a criança pode escolher, eu não quero estudar, ele vai ser o quê? Presidente da República? Já foi. Isso ele não vai conseguir colar de novo. Então, eu preciso despertar essa criança, esse adolescente, para a sua responsabilidade desde cedo. E os pais também, para não ter um abandono intelectual. Nós convocamos os pais nas escolas, e alguns não gostam porque acham que está sendo convocado sob as penas da lei. Mas é o que acontece. Eu tenho dito o seguinte, escola não se convida mais a não ser para a festa. Convida para a festa. Para tratar de assunto dos filhos, qual vocação sob as penas de responder pela violação do artigo 129, 5º do ECA, que fala que é obrigação do pai acompanhar a matrícula, frequência e aproveitamento do filho. Se esses pais não acompanham, eles podem perder, se forem beneficiários de Bolsa Família, Vale Renda, perde o benefício, ou é suspenso o benefício, ele vai lá receber, não tem, vai ver. Por quê? Você não cumpriu com o seu papel na escola. Isso já está funcionando. Que boas notícias. Com a presença do pai na escola, nos pais, o seu filho sujou. É o pai que vai mandar ele limpar. Quebrou, é ele que manda consertar. Se retratar, os pais, eles têm esse poder, essa competência, pelo artigo 1634 do Código Civil, é o poder familiar. É poder, é uma competência que a lei federal dá para os pais sobre os seus filhos. E lá ele diz exigir, exigir obediência, respeito e serviços. Então quem determina esses serviços não é o promotor, não é o professor, são os pais. E é obrigado? Não. Olha, o seu filho sujou, o seu filho quebrou. O senhor vai mandar ele limpar? Sou obrigado? Não. Se o senhor não fizer isso, ele responde por ato infracional. Aí começa o outro lado da história. Aí vai para a delegacia. Antes ia direto para a delegacia, já virava, não tinha muita... Aí dependia do espírito do professor, da coisa. Agora não, nós temos uma ordem. Então, um ato nocivo dentro da escola, com a presença dos pais, se eles aceitarem, isso vai... E são coniventes se aceitarem, né? Eles são corresponsáveis. Aliás, o artigo 932 do Código Civil já determina a responsabilidade objetiva dos pais reparar os danos dos filhos, pagar, indenizar pelos danos dos filhos. Os pais são responsáveis. E por quê? Porque a própria lei civil, o Código Civil, dá essa competência para os pais ter os seus filhos sob sua guarda, sob sua companhia. O filho não vai a hora que quer para a rua. Estão esperando que o juiz baixe uma portaria com o toque de recolher? Não. Quem diz a hora que sai, onde vai, com quem vai e se vai, são os pais. São os pais. Por competência do Código Civil. Então, uma menina de 16 anos, diz que eu vou sair, onde você vai não interessa. Isso não existe. Não mesmo. Os pais devem exercer, exercitar essa legislação, até porque eles que pagam a conta do que alimenta, do que veste, do que... Agora, me conta uma história. Isso já vem sendo aplicado, já tem um certo tempo. Acho que a gente está chegando perto do intervalo, mas já deixo a pergunta no ar. Se está dando resultado, e o que os pais estão achando, o que os professores, diretores e a sociedade, de uma forma geral, estão achando sobre esse assunto? A gente já volta. Festas e Eventos TV é um oferecimento de NET. No seu jeito, no seu tempo. De volta no nosso intervir, eu converso com o promotor, Sérgio Raifuch, num assunto muito interessante, que interessa a minha família, a família dele, a sua família, interessa a todos. E a pergunta ficou no ar. como que os professores, alunos, diretores, a sociedade, de uma forma geral, está vendo esse projeto? Não posso nem chamar de projeto, já é uma realização, né? É um programa. É um programa. Como é que eles olham para isso? Como o programa, o Proceve, ele ordena os papéis, quem é do bem, ama. Por quê? Até o aluno, que poderia falar, mas agora ele está debaixo de uma rigidez. Mas quem quer ir para a escola estudar, ele está bem, porque o valentão que ameaçava agora não vai mais fazer isso. O que eu preciso? Com os pais, esse aluno vai ter oportunidade, pelo princípio da proteção integral, resolver as coisas dentro da escola, com um ato de indisciplina e aquilo que a gente denominou de pai e mãe, a prática de ação educacional, que é a reparação do dano, ou a mãe, que é a manutenção ambiental escolar, que é uma orientação espontânea de cultura para a preservação. Então, o próprio professor, acabou a aula, limpa a sua mesa com um pano, cada aluno faz isso. Eles mesmos tratam, se organizam, a gente organiza um mutirão de pais que pintam a escola, vê lá quem pode doar aquela tinta, varrer, limpar, preservar aquele ambiente espontaneamente. essa é a cultura melhor. Não pela repressão, não pela punição. Agora, isso está dando tanto certo, que está saindo da escola. Eu tive agora, recentemente, uma reunião com vários segmentos, da educação, da segurança pública municipal, dos conselhos tutelares, até mesmo a associação comercial. Mas as boas têm que ser copiadas, né? Para preservar os pontos de ônibus, essa questão de pichação, isso é crime, isso é um ato infracional. Então, o que aconteceu? Pegou alguém fazendo isso, é da escola, vai para a escola, chama a mãe, o que você sujou? Vai lá limpar. A mãe paga, ele limpa, não só mais na escola, mas nas ruas, nos terminais. Isso já está se iniciando. E quando nós comentamos skin-off, quando essa pessoa vai lá limpar, ele não vai falar, ah, mas eu estou sendo preconceituado, ah, estão, sabe, estão sendo diminuídos. A ideia não é humilhá-lo, a ideia é simplesmente ele reparar o dano que ele praticou. Isso se quiser, se quiser fazer isso espontaneamente, administrativamente, não quer? Delegacia responde, talvez lá, em juízo ele até responda, receba só uma advertência, mas ele já é um infrator. Se é adulto, então, muito pior, que é crime. O importante é que isso está sendo, você perguntou sobre a participação, o apoio geral. Os pais querem isso, porque eles começam a ver que os filhos precisam... Eles não têm menos problema em casa também, né? O professor quer isso porque ele quer dar aula, o diretor, ele é respeitado, o policial, o próprio adolescente. Então, isso é inédito, eu preciso dizer, é a primeira capital do país que tem no seu regimento interno... E que vai virar de exemplo para todas as outras, a gente pode ter certeza disso. A Câmara Municipal está tramitando um projeto de lei em Campo Grande para tornar a lei a reparação de danos escolar. Já é uma orientação do Conselho Nacional do Ministério Público. E nós já estamos exportando isso, já temos convites para várias outras capitais de estar encaminhando esse modelo. Nós vamos fazer isso. A SomaSul, que é a Associação dos Municípios, viabilizou para que o Estado todo, cada município que queira a sua Câmara Municipal, vai ter oportunidade de legislar assim. Que bom. Nós teremos aqui em setembro um encontro regional do Ministério Público. Os promotores de justiça do Estado estarão vindo... Aí você vai poder contagiá-los, para poder também... Vamos estar compartilhando. Algumas comarcas já estão fazendo também. Sérgio, a gente vai para o nosso último intervalo. Eu vou deixar uma pergunta. Eu não sei se ela é polêmica, mas cada um pensa de um jeito. A maioridade penal. Hoje o Congresso está aí votando. Parece que ficou com 16 anos, mas tem que ir para o Senado. Não sei que pé que está ainda. Mas o mais importante é saber o que você pensa sobre esse assunto. A gente já volta dentro de instantes. E se lembrou estar. Oh, 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 oh. E se lembrou estar.